Olá, crianças de terceiro ano, tudo bem com vocês? Graças a Deus, que bom. Gente, olha só, nós vamos dar continuidade às nossas correções do EFA, da ficha de atividade, e nós paramos nessa página, essa página do capítulo 3, Serviços Públicos, que nós estamos na página 131. A página 131, ele fala que você deve escrever uma carta para uma pessoa no futuro, contando como foi, como é a sua escola, você escrever nessas linhas aí, como é a sua escola. Tá? Aqui você vai fazer um desenho, né, representando a sua escola, certo? Tia, mas eu não sei desenhar muito bem desenho, você imagina a sua escola. Faça da maneira que você tem condição de fazer, tá bom? Consegue fazer. Gente, aqui na segunda questão, você vai fazendo um desenho, né, local onde você mora, né, e no qual aparecem pessoas que trabalham em serviços públicos, tá? Aí você vai desenhar o que você acha que pode ser, tá bom? Então, desculpa, por exemplo, na sua rua tem os, vamos ver, os catadores de reciclagem, por exemplo, os, a gente não pode falar mais lixeiro, tá, pessoal? As pessoas que são os coletores, pronto, os coletores, né, você vai desenhar ele, que ele é um serviço público, né, que as pessoas conseguem ter, né, tem. Você pode também desenhar como um, o que ele trabalha na Cagesse, ele vai ler, fazer a leitura, né, da sua, da água, do consumo da água da sua casa. Aí você pode também desenhar, então você vai imaginando aí o que pode ser e faz, tá bom? Aqui, gente, olha só, na página 133, nós temos aí, ó, escreva duas frases, tá, nessas linhas sobre atividade de lazer, né, então você gosta de algum lugar onde você se sinta bem, você tem esse lazer, então você vai escrever aonde é, tá bom? Olha só, escreva duas frases nas linhas a seguir sobre atividade de lazer que existem no lugar onde você vive, né, por exemplo, a pracinha, eu vou dar um exemplo. Você vai pra pracinha, você tem uma atividade de lazer lá, você tá lá brincando, né, aproveitando aquele espaço, então você pode colocar. É um exemplo, então você vai fazer duas frases, tá, referente a lugares de lazer que você gosta, perto da sua casa. Aqui, gente, na segunda questão é o seguinte, você vai ler as frases e vai circular o que descreve a situação do passado, né, da cidade colonial. O que que acontecia no passado, né? Nós estudamos, lembra? Muito bem. Então, a letra é referente ao passado. Por quê? Porque os bombeiros, né, no passado, eles não tinham como hoje em dia usar as mangueiras e tudo, né, todo um aparato. Antigamente, quem ajudava eram os próprios moradores, levando, né, aquela água, né, passando de mão em mão pra poder colocar, né, naquele fogo, naquele incêndio, não é? Então, aqui nós temos assim, ó, os bombeiros eram avisados dos incêndios por tiros de canhão. Olha só, isso aqui também, né, gente, por tiros de canhão, eles avisavam. Letra B também é do passado. Olha só, as pessoas ajudavam a apagar o incêndio, como a gente acabou de falar, né, explicar. O incêndio de baldes com água nas fontes que eram passados de mão em mão. Então, ficava aquela fila imensa um do lado e do outro, né, e um pegava o balde na fonte, a água da fonte, e passava de mão em mão até chegar no incêndio, e o último que estivesse próximo do incêndio jogava a água. E também, gente, nós temos a letra D, né, as pessoas jogavam, né, as pessoas jogavam, as pessoas jogavam o lixo pelas janelas, sendo que ratos e urubus eram comuns nas ruas das cidades, né, então era muito comum isso lá, porque já era, naquela época era assim. Terceira questão, nós estamos na página 134. Você vai fazer uma pesquisa, né, sobre os serviços prestados pelos bombeiros e marcar quais as atividades. Primeiro, nós temos a letra A, que é serviço de guarda-vidas, né, letra D, que é combate ao incêndio florestal, letra E, resgate em altura, letra G, intervenção em acidentes com produtos perigosos, tais como gases inflamáveis, substâncias tóxicas e etc. A letra H, né, vitórias, vistórias, né, que é vistorias, aliás, desculpa, vistorias técnicas das condições de seguranças em edificações, estádios, né, ou qualquer outro local de grande concentração de público. E a quarta questão, pessoal, você vai encontrar, né, o caminho vai fazer com que o bombeiro encontre o caminho do incêndio. Olha só, então a numeração, olha só, vem, 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 chegou aqui no incêndio, tá bom? Vamos para a página 135. Na página 135, você vai assinalar, né, quais são os problemas que uma cidade, né, tem, né, com ensinamento básico, né, que apresenta. Aí você vai botar a letra B, águas poluídas, letra C, lixo jogado pelas ruas, letra E, esgotos a céu aberto. Aqui nós temos, né, a segunda questão, você vai observar os exercícios anteriores, né, quais problemas você marcou, né, como pode contribuir para solucionar esse problema? Então, gente, você veja as suas palavras, né, você pode colocar, aqui tem a sugestão, você pode colocar a produção, né, diminuir a produção de lixo, não sujar as ruas, não poluir as águas, né, aí você vai olhar e veja, você colocou, né, está correto, né, claro que a gente sabe, né, que vocês são inteligentes, vocês vão saber fazer, já fizeram, nós estamos só conversando, tá, conversando, fazendo as correções e revisando. Gente, vamos lá, agora vamos observar aí as imagens e escrever qual apresenta a iluminação do passado, tá bom? Aqui nós temos a iluminação do passado, aí você bota a palavra para passado, e aqui nós temos a iluminação, né, nas vias presente, né, agora atualmente, tá? Página 136, gente, nós temos as lixeiras, né, você vai olhar as cores corretamente, né, que no caso verde, vidro, amarelo, metal, azul, papel, vermelho, plástico, e as lixeiras, elas possuem as cores diferentes para indicar onde depositar cada tipo de lixo, né? Então, aqui, ó, pinte agora cada lixeira com suas, dessas cores, né, cada um com as suas cores, em seguida desenhe um produto que pode ser utilizado, jogado, né, na lixeira de acordo com a cor. Então, gente, olha, tem todas as lixeiras aqui, você vai escolher uma cor, vamos supor que você bote aqui, o azul, aí você pinta azul e vai dizer que ele é o quê? É de papel, né, que é a cesta para jogar o papel, aí o cesto, aí você vai desenhar o papel aqui, tá? E assim por diante, tá bom, pessoal? Gente, nós ficamos por aqui com a nossa explicação do FA, finalizando, né, que a tia já tinha feito, né, as das primeiras atividades, aqui nós estamos finalizando, né, o FA das páginas que faltavam, tá bom? Então, fiquem com Deus, né, espero que vocês tenham estudado, estejam estudando, né, vejam as agendas, tá? E procure fazer todas as atividades para não deixar atrasar, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau, Até as próximas aulas, tchau, tchau.